Estou sentindo uma sensação Que toma conta do meu coração Estou sentindo descontrolar Um sentimento que ninguém pode tirar Felicidade Tande na rua e levante a cabeça No SBT você só tem a ganhar A felicidade vai te encontrar E você vai ligar No SBT Vem ser feliz A felicidade é um dom que a gente tem A alegria é um dom que você tem também Então vem Joga a mão pra cima e vem ser feliz com a gente Não abra mão da felicidade Felicidade, SBT Felicidade pra você é SBT Felicidade pra você é SBT